Começando mais uma edição do podcast mão, a sua informação, seu informativo diário sobre o Corinthians, notícias do Corinthians, onde você estiver e a hora que você quiser, isso é o mais importante, no podcast mão você ouve onde e quando quiser as informações do seu clube do coração, começando o podcast mão, 64 é este o número, Teleco, boa noite, bom dia, boa tarde pra você. Muito bom dia, boa noite, boa tarde, é isso mesmo, 64. É, você já tem 64, na verdade, você não quer falar, né, sua idade é um mistério, assim como sua imagem, Teleco, quando que você postará sua imagem real, hein, meu caro Teleco? Eu tava pensando que a gente ia ganhar o nosso primeiro Grammy. Ah, a gente canta agora? É o Grammy do podcast. Ah, tá certo, então deve ter um prêmio de podcast, né, tomara que tenha no Brasil e o ouvinte vai indicar a gente com certeza, se todo mundo que ouvir a gente indicar, a gente terá alguns votos corintianos para o Grammy ou Oscar dos podcasts nacionais, mas não é isso que o ouvinte quer saber, o ouvinte quer saber de notícias do Corinthians. Antes, não custa a gente informar que neste podcast 64 ou no podcast 14 da temporada número 2, como gostam alguns, não contamos com presença de Vessone e Vitor Guedes, que estão com outros afazeres, pediram desculpas, deixaram aqui abraços para todo mundo e voltam normalmente no próximo podcast, né? Não, Teleco, dá para levar eu e você, né? Vai ter que ser, né? É o que tem para hoje. E com o ouvinte, claro, né? Porque como tem menos gente participando na bancada, tem tempo para mais participação. Por isso que é sempre legal você mandar a sua pergunta, seu questionamento, suas dúvidas pelo Twitter, arroba podcast mão, pelo Facebook, podcast mão. Tem o Instagram que a gente não está atualizando muito, mas deveremos atualizar mais quando... Dê vontade, né? Na verdade, quando a gente tiver umas fotos legais para colocar, a gente coloca no podcast mão, senão vai ficar um monte de foto igual, aparece nos outros lugares, não é essa a intenção. O podcast mão tem que ter material inédito, material especial, material que vale a pena a gente colocar. Quando nos reunirmos, os quatro, pessoalmente, a gente coloca, mas o clique aqui... Mas seria legal, né, Marcos? Se a gente conhecesse alguém que fica assim à beira do campo, no estádio, de repente podia tirar uma fotinha de celular, colocar lá no Instagram? Será que alguém que a gente conhece fica na beira do campo? Eu não conheço ninguém, Teleco. É mesmo, rapaz. Póxima vez que você for se barbear, você vê que tem um cara lá que eu sempre vejo no campo, eu acho que você deve ver no seu banheiro quando você for se barbear. Ó, o arroba clique aqui falou que adora o nosso podcast, mandou palmas para a gente, Teleco. Manda um abraço para o arroba clique aqui um, que segue a gente no podcast mão. Um abraço, meu amigo. E nós ficamos muito contentes que vocês estão seguindo a gente e que vocês gostam do programa. Eu posso dizer, fazer o programa é muito legal e espero que seja legal ouvir também. Ah, tomara que seja, tomara que seja. Um abração para o Alessandro Kimoto, para o Ricardo Esparta, Tiago Hipólito Alves, Luiz Melo, Cristiane Campos, Diaques Barros, André Franco, Gil Maximus, BB Basílio, arroba louco por ti, arroba 78HCV, Eduardo Henrique 18HCV, Caio Brito, Ito de Osaka no Japão, ouvindo sempre a gente, Marco Antônio ao vivo, Lucas Beck, todo mundo que eu estou falando que curtiu o último post do Twitter do arroba podcast mão, que foi exatamente falando da novidade do programa de hoje. Hoje teremos uma nova parceria, Teleco, você está sabendo? Eu estou, só que ouvinte não. É, por isso que a gente tem que falar, né? www.vozdabancada.com.br Que site é esse, Teleco? É, já está aqui nos meus favoritos. Eles vendem lindas camisetas, falando do Corinthians, mas não são camisetas oficiais, né? Não são da Shopping Timão, não é da Nike, são de fãs torcedores do Corinthians que resolveram fazer uma loja para exterminar, né? Amor pelo Corinthians, que todos nós sentimos. Isso que é legal, né? Não é ligado diretamente ao Corinthians, não tem o símbolo do Corinthians, mas são camisetas da torcida, por isso o nome vozdabancada.com.br E o Bruno Momeso, que foi um dos idealizadores, ele estava me explicando que a ideia original foi aquela camiseta do 6x1 em cima do São Paulo no ano passado, que todo torcedor já deve ter visto no estádio, porque vendeu que nem água essa camiseta. Eles tiveram a ideia, produziram, é a camiseta em que se lê Bruno Henrique, Romero, Edu Dracena, Luca, Romero e Cristian, mais Cássio pegando o pênalti, né? Que são o 6x1, mais o pênalti pego pelo Cássio, defendido pelo Cássio. Essa foi a camiseta que começou a loja, Voz da Arquibancada, porque todo mundo começou a pedir, eles começaram a vender que nem doido, e daí eles fizeram outras camisetas, tem aquela Hoje Tem Coringão, a camiseta que eles vão fazer do Dr. Sócrates, tem aquela Não Grita Gol Antes, porra, que a torcida gosta de cantar, então são camisetas ligadas à torcida do Corinthians, que tem tudo a ver com o corintiano e que estão à venda no www.vozdabancada.com.br. Por que a gente está falando desta loja virtual Voz da Bancada? Porque a partir de hoje eles são nossos parceiros, e sendo eles nossos parceiros, Teleco, o ouvinte do podcast mão vai ganhar com isso. E pra começar, a partir de hoje, se você postar no Twitter, hashtag podcast mão, ó, um aviso, um parênteses aqui, a gente continua com a parceria com a Mega Loja do Corinthians no Parque São Jorge, então você vai continuar ganhando os prêmios da Mega Loja do Corinthians do Parque São Jorge. Pra não misturar uma promoção com a outra, você posta só hashtag podcast mão, sem o número, hashtag podcast mão, e você vai concorrer a partir de hoje a essas camisetas do vozdabancada.com.br. Cada programa a gente vai divulgar um prêmio, um prêmio da Mega Loja do Parque São Jorge, ou um prêmio da Voz da Bancada, mas o importante é que em cada programa vai ter cupom de desconto, vai ter prêmio, como diria o gentil e educado Vitor Guedes, vai ter prêmio pra cacete nesse programa a partir de hoje, né não, Teleco? Estilo Zona Leste. Eu acho que o que não vai faltar aqui é prêmio, né? Ah, o que não vai faltar é torcedor corintiano ouvinte do podcast contente da vida, Teleco. É, também porque ouvir a gente e não ganhar um prêmio já é demais, né? O ouvir a gente já merece um prêmio. Que isso, que isso. O pessoal gosta de ouvir a gente, Teleco. O pessoal gosta de se informar através do podcast mão. Hoje a gente tá falando dessa nova parceria, mas calma que tem muita informação ainda sobre o Corinthians. Mas só pra terminar de falar do Voz da Bancada, então escreve hashtag podcast mão, com tio, né? É, podcast mão, hashtag podcast mão no Twitter, e você já vai concorrer a essa camiseta do 6x1. E tem outras camisetas muito legais do Voz da Bancada. Um abração pra todo mundo do Voz da Bancada, que sempre curte a gente, sempre retwita a gente, e a partir de hoje também são os nossos parceiros. Pra quê? Pra premiar o ouvinte, porque na verdade não é a gente que ganha, é o ouvinte que ganha os prêmios do Voz da Bancada, da mega loja do Timão no Parque São Jorge. Tem uns 20% de desconto chegando lá, falando com o Nelsinho e dizendo que você ouve o podcast Timão, na loja do Parque São Jorge. Se você quiser a camiseta do Voz da Bancada, e você não for premiado, mas mesmo assim você quiser a sua camiseta, o preço é super baratinho, viu? Não é preço de camisa oficial do Corinthians que tá 300 e lá vai cacetada, não. É baratinho. É preço de camiseta em qualquer loja, preço de camiseta que você pode pagar com uma nota só. Não precisa de duas notas, viu, Teleco? É uma nota só e você... Uma onça, como diriam alguns, e você já compra a camiseta do Voz da Bancada pelo site www.vozdabancada.com.br. Mas, Teleco, Corinthians entra em campo sábado, quatro da tarde contra o Linense pelo Campeonato Paulista. São cinco jogos do Campeonato Paulista até o próximo jogo da Libertadores contra o Santa Fé na Colômbia. Corinthians tem que engatar agora uma paulada no Campeonato Paulista pra já deixar a classificação certa, né? Pra depois já pensar no Santa Fé... Tentando, de repente, um empatezinho na Colômbia. Tem que aproveitar esses cinco jogos, ganhar pelo menos uns quatro, não é não? É, com rival e já é garantido, né? Aí fica Linense, São Bernardo, Ituano e Ponte. Linense é em casa este sábado, São Bernardo fora, Ituano e Ponte Preta em casa. E o Rivale, que não deve ser na Alliance Party, né? Deve ser no Pacaembu. Por quê? Eles têm um show lá, alguma coisa, né? O estádio não é deles, né? Casa, lugar, tem dessas coisas. Mas acho que vai ser no Pacaembu. Só se mudar alguma coisa bem em cima da hora aí. Mas, de qualquer forma, é fora de casa. É, é fora de... Contra o Palmeiras. É lá na nossa casa do Pacaembu. Não é na Arena Corinthians, o Ju. Então, vamos lá. Linense e Arena Corinthians, depois... São Bernardo, em São Bernardo. Em São Bernardo. Será que o presidente Lula vai estar lá? Acho que não, né? Sei lá. Tem o Ituano. Ituano onde? Em casa, na Arena Corinthians. Na Arena Corinthians. Ponte Preta. Também em casa, na Arena Corinthians. Também? Então, são três jogos na Arena Corinthians. Então, esse da Ponte Preta vai ter televisão ao vivo, inclusive, pra São Paulo. Vai ser numa quarta-feira. Certo. E depois tem o Rivali fora. E daí o Palmeiras, que não deve ser no Allianz Parque lá, porque, segundo o Teleco News, deve ter um show. Quem será que vai tocar lá, hein? Será que é uma banda internacional que vai tocar lá? Vai estragar a grama dos caras? Mas, enfim, isso não importa, né? O que importa é que serão cinco jogos, como disse o Teleco, três em casa. E pra esse jogo contra o Linense, Teleco, eu fui no treino nesta quinta-feira, depois da vitória sobre o Serro Portenho, que a gente vai falar um pouquinho também, por 2x0 pela Libertadores da América. E só treinaram os jogadores que não estiveram em campo na quarta. Então, de titular, estavam o André e o Rodriguinho, que estavam suspensos na partida de quarta-feira pela Libertadores da América. Mas, no sábado, fazendo um exercício de adivinhação da cabeça do Tite, ele falou que nenhum jogador do Corinthians deve atuar em três jogos seguidos. Ele poupou cinco jogadores contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Você lembra quais foram, Teleco? Bem, teve o Rodriguinho e o André, né, que não foram nem poupados, né? Ele tava treinando pra quarta-feira, né? Isso, o Rodriguinho e o André não jogariam quarta, não jogaram contra o Botafogo. O Cássio foi poupado, jogou o Walter. O Fagner foi poupado, jogou o Edilson, né? Aí você vê que o telespectador não foi poupado, né? Porque jogou o Edilson. E também o Iago, né? O Iago, é. Jogou o Balbuena, do lado do Felipe. O Bruno Henrique foi poupado, jogou o Williams, né? E o Luca entrou no final. O Luca entrou no final. Então, nesse jogo, foi Walter, Edilson, Felipe, Babuena e Wendell, Williams, Maicon, Guilherme, Giovanni Augusto e Danilo. E com o Luciano na frente. Então, a gente, tirando esses jogadores que pegaram o Botafogo e o Serro Portenho, ou seja, completariam três jogos contra o Linense, deu pra entender, né, Teleco? Com a linha de raciocínio. Até, porque às vezes eu me enrolo aqui, o ouvinte acaba não entendendo. Não, inclusive eu já coloquei o computador aqui, viu? Eu me enrolo nos pensamentos. Marco Belo, aqui eu já calculei, aqui eu tirei a hipotenusa, os dois catetos. Fez um Excel aí. Então, a escalação na minha cabeça aqui é Cássio no gol. Porque não pegou o Botafogo. Exato, aí a gente tem Fagner, Balbuena, Iago e Arana. Ah, o Fagner que não pegou o Botafogo, ou seja, não faria três. Balbuena porque não jogou com o Serro. O Iago porque não pegou o Botafogo. E o Arana porque não jogou com o Serro. Aí a gente tem Bruno Henrique na Volância. Bruno Henrique que não pegou o Botafogo. Até que jogou direitinho essa quarta, não é o Bruno? Jogou bem, jogou bem. Não foi dos piores jogos do Bruno Henrique, não. Só de lembrar daqueles chutes que vão na lua, eu inclusive eu tava achando que ele tava tentando emprego no time de futebol da NASA. Eu já tô satisfeito. Quando o time inteiro joga bem, é mais fácil, né? Exato. Aí a gente tem o Rodriguinho, o Mineiro e o Luca, né? No meio. O Bruno Henrique, o Rodriguinho, o Alain Mineiro e o Luca. Vamos ver se o Alain Mineiro tá light mesmo, né? Magrinha. Não tá mais gordo, como diria o outro. E aí tem o Romero e o André, né? É na frente mais ou menos, né? O Romero é aquele cara que vai e vem. O Romero e o André é o André que não pegou o Serro. Isso. É, o André não pegou o Serro, nem pegou o Botafogo, né? Isso, exatamente. Então temos, vamos lá, Cássio, Fagner, o Balbuena, o Iago e o Arana na lateral esquerda. Bruno Henrique, Rodriguinho, Alain Mineiro, Luca, Romero e André. Bom time. Não acho ruim esse time, não. Mesmo com o Romero na frente, mesmo com algumas peças meio diferentes que não costumam atuar, com o Alain Mineiro, é a minha maior dúvida, assim, se ele começar jogando, como é que vai ser o Alain Mineiro tentar ali fazer mais ou menos a função do Guilherme no meio de campo. É uma função que tem toda a responsabilidade de criação do time. Mas é o Linense, né? Eu acho que se entrar esse time tá bom demais pra pegar o Linense no sábado. Ah, eu acho que não tem maiores preocupações, não. E futebol, você vê que pro futebol nacional, acho que a gente não fica devendo pra outros elencos, viu, Marco? É assim, tirando, vai, o Atlético Mineiro tá um pouco na frente, o Grêmio tá um pouco na frente, mas também não é aquela diferença gigante que você fala, nossa, não dá nem pra encarar. Ué, tá, né? Eu acho que teria diferença num campeonato de pontos corridos. Pro campeonato brasileiro, eu acho que o Corinthians vai ter que se reforçar, reforçar o elenco, não o time. Há uma diferença aí, o time é muito bom, o elenco nem tanto. O Atlético Mineiro e o Grêmio tem, gente, três jogadores bons quase pra cada posição. Pelo menos dois jogadores bons pra cada posição. Num campeonato brasileiro de pontos corridos, os dois saem muito na frente. Porque campeonato brasileiro, cara, um se machuca, outro é expulso, outro é suspenso. E o Corinthians tá com umas peças bem meia boca, tipo, essa que eu acabei de falar, o Guilherme não vai jogar, joga Alain Mineiro. Sai o Bruno Henrique, entra o Williams, o popular Tortuguita. Daí sai o André, tem que improvisar, porque não tem o atacante. Então eu acho que pro campeonato brasileiro, o Corinthians vai ter que comprar gente aí. Agora, pra um jogo de libertadores, time por time, o Corinthians se iguala tranquilamente. Eu acho que assim, o que me preocupa mais é o time titular, mesmo se encaixar, né? Você vê, o Guilherme, né? O Guilherme que tá, ele parece meio perdido em campo ainda pra mim. Tá melhorando, mas parece meio perdido. Eu acho que jogou bem, contra o Serro, acho que jogou bem. Ele tem muita qualidade, pra você ver no passe dele, que ele tem muita qualidade. É mais um posicionamento mesmo, que eu fico meio em dúvida. E a gente tem um bom jogador aí, que é o André, né? O André, se quando o time estiver encaixado, acho que ele vai cansar de fazer gol aí. André ou Luciano hoje? Ah, o Luciano foi mal contra o Serro, hein? Destuou. Eu sei que ele tá voltando de contusão, mas falta um tanto ainda pro Luciano, né? E tem outro, né? Qual o Luciano que vai voltar, né? Aquele cara sensacional, que fez um monte de gols, só golaço até ele se machucar naqueles treinórios. Aquele cara que fez aquela partida péssima contra o Guarani na arena. Vou reformar a pergunta. Luciano, antes da contusão, aquele que fez cinco gols em dois jogos, ou o André na época do esporte? Acho que é uma briga boa, hein? Daí o Corinthians iria bem, teriam dois jogadores em grande fase, hein? Ah, ótimo. Eu quero que o Tid compre três caixas de advilho, que eu tô doendo de cabeça que ele vai ter. Mas hoje, infelizmente, o Luciano não é aquele, nem o André é aquele, né? Então tá mais difícil o negócio. É, esse que é o nosso problema, né? Que nem o Wendel, o Wendel não é dos meus favoritos aí. E o Arana tá subindo, então acho que pode ser uma boa adição pro time, né? Você sabe que tem muita gente dentro do clube que critica bastante o Wendel, viu? Dentro do clube, dentro do CT do Corinthians. Pessoas do clube que acham que o Wendel seria um bom reserva, no máximo. E ele era, né? O reserva do Fábio Santos até o meio do ano passado. É, acho que ele era um jogador meio sensual. Mas você vê, ele foi bem no campeonato passado, né? Segurou bem a bola e conseguiu fazer uns golzinhos de vez em quando. Então, mas esse que é o problema. Você querendo elogiar o Wendel, você acabou traduzindo o que eu falei. Foi bem, segurou bem, fez uns golzinhos. Ou seja, dá pro gasto, entendeu? Não é um lateral pro Corinthians. Um puta de um lateral. Um lateral, nossa, vamos falar dele na seleção brasileira. Não, não, já era, né? É, você vê, mas o Fagner era um jogador desses. E de repente virou um jogador de seleção, né? Sim, hoje o Fagner é... Pra mim o Fagner tá jogando mais que o Daniel Alves. Ah, é o melhor lateral do país, assim, de longe, né? E pelo menos ele deve ter gosto melhor de roupa que o Daniel Alves, né? Eu já acho que isso é uma vantagem. Mas o mesmo número de tatuagens. É todo tatuado. Mas, enfim, a gente não tá aqui pra falar de homem. Um parênteses que eu queria fazer desse jogo contra o Serro, cara. O Danilo, que é ídolo, já fez muito pelo Corinthians, merece uma estátua no Parque São Jorge. Mas é ex-jogador. Infelizmente por ele, que é um cara gente boa, que é um cara super simples, humilde, trabalhador pra caramba. O que eu vou falar não tem nada a ver com ele se esforçar ou não se esforçar. Mas o Danilo não acertou um passe, não acertou um domínio de bola, não acertou um lançamento, um cabeceio. Ele parecia um ex-jogador, um veterano, que tinha sido jogado lá no meio da partida. Cara, como o Danilo tá mal. Não sei se você viu isso também na partida contra o Serro. Eu vi, né? Isso aí tem se repetido, né? É que assim, de vez em quando cai uma bola no pé dele e faz alguma mágica. Você vê, né? Ele não fez o gol contra o Botafogo. Fez o gol de cabeça e no jogo anterior ele tinha, contra o Santos na Vila, ele fez uma jogada na linha de fundo de qualidade. Todo mundo falou, ah, é o velho Danilo. Mas foi uma jogada no jogo inteiro, né? Porque os jogadores, eles querem se aposentar no Corinthians, mas eles não querem se aposentar com 32 anos, né? Eles querem se aposentar com 55, mais ou menos. Não, o empresário do Danilo me falou ano passado que ele quer jogar mais 4 anos, cara. 4 anos no Corinthians? Tá louco, né? Se ele for pra um esporte, pra um Goiás, ele joga mais 4 anos. Mas o Corinthians não dá. No Corinthians não dá mais. Agora, e é uma pena, porque eu fiz um vídeo outro dia do Corinthians na Libertadores de 2012, né? E o Danilo jogou demais, né? Tanto... Jogou muito. Jogou muito a bola. Aquele gol dele contra o Santos foi salvador. Ah, foi sensacional. Tava bem ali. Foi uma... É uma lembrança fantástica. Uma lembrança fantástica. E em 2011 ele jogou muito também. Também. Não, o Danilo é um dos maiores responsáveis pela fase de ouro do Corinthians 2011-2012. É, eu lembro que até o Zico, né? O Zico, ele jogou até ficar bem... Bem no finzão da carreira mesmo, né? Ele tinha uns jogos que ele ia bem, mas tinha uns jogos que ele ia péssimo, né? Que os flamenguistas não nos ouçam, mas o Danilo ganhou muito mais título do que o Zico. Ah, de longe. Muito mais título. Outros tempos, né? Outros tempos, outra... O Teleco, Carlos Maia Jr. perguntou como é que baixa o aplicativo do podcast mão no celular. Então, Carlos, tem dois jeitos, né? Se você tem um iPhone, você pode usar o iTunes. Agora, se você tiver o SoundCloud, tanto para o Windows Phone quanto para o Android, você pode baixar o aplicativo do SoundCloud. Você assina a gente dentro do SoundCloud e você vai receber automaticamente os nossos podcasts, né? Para quem gosta de baixar o podcast todo, você também pode ir lá e baixar direto o MP3. E tocar como uma música normal. Então, para quem tiver o iPhone, baixa pelo iTunes e quem tiver o SoundCloud, baixa pelo próprio SoundCloud e faz o download, como se fosse um arquivo normal de computador, né? Isso, ou também pode usar o aplicativo do SoundCloud, né? No Windows Phone se chama Audio Cloud, no Android o aplicativo do SoundCloud mesmo. Ah, teve um ouvinte que perguntou aqui do Windows Phone. Deixa eu dar uma procurada aqui. Anderson Souza, se tem algum aplicativo para baixar um Windows Phone, é esse Audio Cloud que você falou, né? Você baixa e você vai receber automaticamente. Tá certo. Então, Andréia Mantovani, não vejo a hora que chegue o podcast mão para ouvir vocês falando do Corinthians e daquele gol contra. Gostaria de ver o Teleco falando. O gol do Mareco? Isso daí é igual aquele gol que foi do Elias contra o Flamengo. Que foi aquela genialidade do Wagner Love de chutar no goleiro e voltar no pé do Elias. O do Luca também foi a mesma coisa, né? Ele calculou quanto ele teria que levantar a bola para bater na cabeça do Mareco e entrar e foi isso. Uma injustiça ou não terem dado gol para ele. Tá certo, tá certo. Eu não vou me opor a você, Teleco. O médico disse para não contrariar. Leonardo Carvalho mandou uma foto muito legal, ó. Ele que mora em Nova York, no Legends Bar & Grill New York City, ouvindo o podcast mão com a camisa do Corinthians. Aqui marcou a gente. Um abração para o Leonardo Carvalho, o Roberto Aires, olha aí o podcast mão e o assunto predileto do Vitão. O Alexandre Pato. Ih, hoje a gente não vai falar do Alexandre Pato. Carolina Leonel, que fala aqui que escuta o podcast mão pelo aplicativo do iOS, que é o iTunes, né? O aplicativo da Apple, né? Não, Teleco? Você que entende mais dessas coisas? É isso aí, o aplicativo da Apple. E também tem o aplicativo do SoundCloud, se você preferir, que você pode ouvir, né? O que é mais prático é você usar o iTunes. O Diego Valença, acho exagerado. Ah, ele está falando que o Vessone tinha falado no podcast passado, se empatasse com o Serro, estava eliminado. Ele acha exagerado, mas enfim, ganhou. Isso é passado. Aliás, o... Ah, Eduardo Gemim, olha que legal. Ele que tinha ganho, ainda no ano passado, o livro Bicampeão do Mundo, do Daniel Augusto Júnior. Postou a foto aqui com o livro que ele ganhou do podcast mão. A gente já deu prêmio pra caramba, né, cara? Olha que legal. Um prêmio do ano passado, o Eduardo Gemim acabou de postar aqui, que ele está feliz da vida, vendo o livro de fotos do Bicampeonato Mundial do Corinthians. Muito legal. Bebê Basílio, podcast mão, é o único podcast que eu faço questão de ouvir no mesmo dia em que é publicado. Muito legal, pessoal participando pelo arroba podcast mão. E a partir de agora, você também repetindo, põe a sua hashtag podcast mão e concorre a essa camiseta ou essas camisetas do vozdarquibancada.com.br. O Teleco, além do assunto do jogo do Linense, a gente pode falar um tantinho da partida contra o Serro Portenho. A gente já falou o suficiente, né? Até porque a partida foi na quarta-feira e a gente não fica olhando no retrovisor, não fica olhando pra trás. só que até em cima do que o ouvinte tinha falado aqui. Pra mim, se o Corinthians perder do Santa Fé, e não tô dizendo que vai perder, tem ouvinte que fica bravo porque não entende o que a gente fala. Se o Corinthians perder do Santa Fé, mesmo assim classifica. Com a vitória sobre o Serro, o Corinthians é só ganhar do Cobressal em casa que tá classificado, chegaria a 12 pontos, com 12 pontos classifica. Você também acha isso ou você acha que tem que ir lá buscar um empatezinho no dia 6 de abril, Teleco? É, eu acho que tem que ir pra ganhar. eu sempre acho que o Corinthians tem que ir pra ganhar. E eu não acho o Santa Fé esse bicho de sete cabeças, não. E outra, né? Se ele ganhar, aí sim, né? Ele já garantiu o primeiro do grupo, independente dos outros resultados. Mas sabe o que eu acho? É... Com esse cruzamento da Libertadores da América, eu não vejo tanta vantagem assim em você se classificar em primeiro do grupo. Óbvio, todo time que vai, vai pra ganhar. todo time que entra em campo entra pra ganhar, ninguém entra pra empatar, ninguém entra pra perder e ninguém quer se classificar em segundo do grupo. Então, me entendam. Eu não tô falando pro Corinthians tentar se classificar em segundo. Não é isso. O Corinthians vai tentar ganhar as duas partidas que restam e se classificar em primeiro. O que eu tô falando é, não tem tanta vantagem assim você se classificar em primeiro. Porque, se você se classifica em primeiro, você pega os times que se classificaram na Bacia das Almas. No ano passado, o River se classificou na Bacia das Almas. você poderia cruzar com o River Plate da vida. Esse ano, o São Paulo, que apesar de ser freguês do Corinthians, tá perdendo todos os jogos do Corinthians, seria um clássico nas oitavas de final. O São Paulo, se conseguir a classificação, vai ser na Bacia das Almas, vai estar entre os últimos ali. Então, não sei se você tá dando pra entender, Teleco, não é tanta vantagem assim também se você classificar em primeiro do grupo. Eu entendo o que você tá falando, mas eu acho que é mais coincidência do que outra coisa. O que acontece é que, na verdade, a gente tem dois campeonatos, um campeonato a fase de grupos e outro campeonato os mata-mata. E aí, às vezes, você acaba pegando um muito forte. Pra você ter ideia, olha... Lembra quando o Corinthians pegou o Flamengo em 2010? Pegou o Flamengo, pegou a boca. O Corinthians só pega a bucha, gente. Quando ele pega um presente de Deus, como o Guarani, como diria o nosso amigo Janiquinha, foi um time que foi longe, né? Chegou até as semifinais. Então, você vê que o Corinthians não tem muita sorte em Libertadores. mesmo em 2012, ele só pegou bucha, né? Foi bucha de azeca. Só pegou time bom e foi eliminando um a um, né? Os times bons. Aquele e o Sandro eram um puta time. O Vasco era um puta time. O Boca, tudo bem. Se a gente for olhar pra trás, o mais difícil de todos foi o Vasco, né? Mas, puxa vida, pegar o Boca, gente, na primeira final. Então, o Corinthians não tem muita sorte. Pra você ter ideia, acabaram os jogos da 21 e 45, a gente tá gravando agora só 11 e 57. da quinta-feira. Hoje o Corinthians pegaria o Grêmio. Hoje pegaria o Grêmio se o campeonato terminasse hoje. Então, um time dificílimo e um time muito forte. É o que a gente tá falando, é sorte. Esse cruzamento aí não é assim, nossa, você terminou em primeiro, você vai pegar um time fácil. Não, porque tem muito time muito difícil que tem dificuldade em se classificar e acaba pegando essa segunda colocação e vai jogar contra o primeiro do grupo. Depende muito do grupo inicial, né? Se você pega um grupo que é baba, aí um time que é um pouco melhor faz um monte de pontos e vai lá pra cima. Mas de repente você tem um que são três times que podem se classificar, aí o cara vai passar com uma pontuação muito baixa. Eu acho que o ideal seria fazer como faz com a Champions, né? Que sorteia. É, poderia. Mas não vamos esperar muita coisa da Comebol, não, porque a Comebol tem do campeonato e ele já tá fazendo muito. Mais duas coisas, Marco, antes de deixar o nosso ouvinte em paz. Sim, diga. Eu queria falar dos reforços, né? Eu tinha ouvido que a gente ia contratar dois reforços do meio pra frente, né? Ou volantes, ou atacantes, não sei quais são os nomes, mas aí pintou um nome aí do René Júnior, que ele rescindiu seu contrato na China, não via andar. O Corinthians já tentou ano passado, ele se recuperou no Corinthians, mas se tá machucado vai demorar uns oito meses mais ou menos pra voltar a campo. E é do Fernando Garcia. Virou do Fernando Garcia, né? Não era, era do Urã, aí rompeu e agora tá com o Fernando Garcia. E o Fernando Garcia soltou na imprensa que tem um monte de time atrás dele, sendo que ele só vai voltar a jogar daqui uns oito meses. Tá bom, Fernando Garcia, a gente acredita. É tudo isso, oito meses, cara? Mais ou menos, mais ou menos, porque ele tem uma lesão pesada e vai ter que fazer, até por isso ele rescindiu o contrato lá na China. Mas por que ele rescindiu se ele podia ganhar os oito meses sem fazer nada? Não, ele quis rescindir pra voltar pro Brasil, porque ele não tava feliz lá e o time não fez força nenhuma pra ficar com ele. Então, ele rescindiu pra vir tratar no Brasil e tentar arrumar um time bobo pra pegar ele. Vamos ver. E teve o caso do William Potker, que seria um bom reserva aí pro time, que o William Potker é o artilheiro da Série B, né? Do Linense, né? Ah, o artilheiro do Campeonato Paulista. Nossa, tô com o pensamento de Campeonato Brasileiro, cara. O do Linense, inclusive, vai jogar com o Corinthians. Exatamente. Vamos ver o William Potker em ação. Mas assim, quem falar pra você que está avançado para fechar só falta assinar está te enrolando, que não é nada disso. E como que é? Eu confesso que eu não vi o William Potker, que parece Harry Potter. William Potker é um atacante de lado, de frente, é grandão, é habilidoso, como é que é? É assim, mal comparando, ele parece aquele tampinha lá do rival do Doin. Ah, entendi. É meio que um Luciano. Sem se aprofundar muito, né? Porque aí o ouvinte também vai falar não, você falou, mas ele bate mais de lado, corre assim, corre assado, gente, é só um... Mas ele não é um nove, ele não é pra... Não, é mais pra direita, de vez em quando faz um golzinho. Ele já jogou nos times engraçados aí, da Armênia, já jogou no Braga B e tal, e agora que ele não está fazendo gols esse ano aí. Então, de repente, pode acontecer alguma coisa. Você tem a idade dele? 22 anos. Ah, mas ele já rodou meio mundo aí. Ele subiu, ele é do Figueirense mesmo, subiu no Figueirense, e aí já foi emprestado várias vezes. É agora que ele está se destacando, vai estar chamando a atenção do pessoal. ele tem 1,80, ele é canhoto, e ele já jogou em times muito conhecidos como Grandzassar. Como? Grandzassar. É da onde esse time? Da Armênia. Fala de novo, por favor. Grandzassar. Você está arrotando no ar, o Teleco. Desculpa, eu vou... É Grandzassar. Z-A-S-A-R Grandzassar. Ah, é o Grandzassar, então, traduzindo para português. Que deve ser uma montanha do local ali. O Grandzassar, ou então o deus dele. É que eu vi os jogos dele no Grandzassar aqui, né? Ah, você acompanha o Campeonato Armênia? Ah, eu tenho, inclusive, aqui o pôster com o Campeonato Armênia. Ou, eu fui dar uma olhadinha no YouTube depois do time. Ah, tá certo. É um dos dois, tá? Você escolhe o real. E... Gente, mas parece aquele campo da CMTC do Desafio ao Galo, sabe? Nossa. E parece que todos os times do Campeonato jogam no mesmo estádio. Bem, eu não sei como funciona. Aí depois ele foi para o time chamado Ventureticofu. Hã? É, Ventureticofu. Não diz nada para você, você está me xingando, cara. Exatamente, ele é da segunda divisão da Jota Liga, da Liga Japonesa. Não, desculpa, agora está na primeira. Mas realmente não fez grandes coisas lá. Ele fez um jogo e um gol. Que currículo, hein? É. Mas para você ver, é o que tem no futebol nacional, né? Exato. Por isso que eu falo que o elenco do Corinthians, mesmo estando mais fraco do que em outros anos, ou pelo menos assim com boas peças que chegaram, mas que ainda falta se adaptar, para o nível nacional está muito bom. É só a gente ver os concorrentes. Exato. E o Elias, hein? Quando volta a jogar... Ah, é verdade. O Elias voltou a treinar nessa quinta-feira. Treinar não, correr em volta do gramado. Não treinou com bola. E parece que o pessoal está falando aí. Eu não conversei com ninguém no departamento médico ainda, mas as pessoas que conversaram com os médicos do Corinthians deram duas semanas. Para ele voltar a... jogar, não. Para voltar a treinar com bola, para voltar a fazer coletivo. Depois que ele fizer coletivo, vai ter que recuperar a posição. Então, ele não vai... Conhecendo o Tite, como a gente conhece, ele não vai voltar como titular já na partida seguinte. Então, 14 dias para ele voltar a brigar por posição. Deve demorar umas três semaninhas para voltar, Teleco. É, então. O pessoal falou, né? Eu ouvi várias notícias falando duas semanas. O único discordante foi o Gustavo Zupac, que falou 20 dias. Na Rádio Globo. Isso. Que era para fazer... Para estar pronto, né? Sair do departamento médico. Aí você pode colocar mais uma semaninha. Então, entre três e quatro semanas para ele voltar. Se ele voltar em três semanas dá tempo de pegar o Rivale e o Santa Fé. Se ele voltar em quatro semanas, ele só voltaria numa eventual quarta de final do Campeonato Paulista. Eu acho que ele só pega o Santa Fé se jogar com o Palmeiras antes. Ele não vai voltar depois de mais de um mês jogando contra o Santa Fé na Colômbia. Acho que o Tite não faria isso. Então, ou ele consegue jogar com o Palmeiras e depois enfrenta o Santa Fé de às seis ou ele só volta na partida seguinte. É. Outro aí que estava machucado era o Marloni, né? Que são mais duas semanas aqui na minha conta. Ele estaria de fora ainda do jogo contra o Ituano. Mas talvez ele volte até para o jogo contra o Ituano, né? O Marloni correu na quinta-feira junto com o Hildo, os dois que estão se recuperando. O Hildo já tinha voltado e acabou dando uma topada lá no pé, saí lá e vai demorar mais um pouquinho. Também ninguém sente muita falta do Hildo. O Marloni deve ser mais ou menos por aí, umas duas semaninhas para ele voltar. Bem, o Hildo é o jogador mais azarado do mundo. E o Marloni ninguém está sentindo tanta falta assim também, afinal ele é reserva, né? Exato. E o André Franco pergunta para a gente a opinião sobre os fiéis torcedores poderem votar para presidente do clube. André, essa é uma longa discussão, a gente poderia fazer um podcast inteiro só sobre isso. Para resumir, eu tenho uma coluna sobre isso no meu timão.com.br, uma coluna que eu escrevi sobre esse assunto e minha opinião é totalmente favorável. Eu acho que quem deveria votar para presidente do clube eram os fiéis torcedores, o pessoal das arquibancadas, o pessoal que vai no jogo, o pessoal que contribui para o futebol. porque para mim o cara que é sócio do clube pode ter direito a voto, tudo bem. O clube é centenário, tem gente que é sócio há 70 anos do Parque São Jorge e clama por esse direito de votar para o presidente, tudo bem. Agora, você vai eleger o cara que vai cuidar da piscina, de quanto cloro você põe na piscina e se o pH da piscina está baixo ou está alto, ou você vai eleger o cara que vai contratar um jogador de 10 milhões de dólares para pôr no ataque do time para tentar ganhar a Libertadores. É óbvio que o presidente do Corinthians, 99,9% do tempo dele, ele passa pensando no futebol. 0,01% do tempo dele, ele pensa se vai ter mais areia no campo de bote lá do Parque São Jorge, se vai ter que trocar a cesta do basquete que está furada. Então, eu acho que o fiel torcedor, que é o cara que contribui com o futebol, seria o cara certo para votar para presidente do clube. Mas é um assunto, como eu disse, que a gente pode até tratar outro dia, pode fazer um programa de uma hora falando sobre isso, tá, Leco? É, só tem um perigo, né, também que aquele cara, que o cara só joga para a galera, né, eu lembro que no Inter é assim, né, que quem vota são os sócios torcedores. Então, chegou um cara que falou em dezembro de 2014, ele falou, o Inter já contratou, comigo o presidente, vai contratar, já tiramos o guerreiro do Corinthians, o Henrique do Napoli, o Dudu do Dinamo de Kiev e o Newton do Cruzeiro. É só me eleger que eu já trago os quatro, né? Você vê que acho que ninguém está jogando lá, né? Exato, é, tem que tomar cuidado, por isso que eu acho que o assunto é longo. Tem também o problema da torcida organizada, porque a torcida organizada, apesar de ter muitos pontos positivos, um ponto negativo dela é que é muita gente cumprindo a ordem de dois ou três caras. Então, se o presidente da torcida organizada é, pede ou orienta as pessoas a votarem em um candidato, você vai ter 30 mil votos em um candidato, porque, obviamente, eles fazem parte da torcida organizada e respeitam a hierarquia da torcida. Tem um monte de... Então, de repente, um presidente que baixa para um real o ingresso, está eleito, né? Mas o clube fecha. Exatamente, sim, exatamente. Tem um monte de poréns, mas eu... Simplificando, eu sou a favor. Mas com algumas regras que teriam que acontecer, eu acho. Mas a gente... A gente vai fazer uma sequência de 18 podcasts com bônus, tá? Sim, sim, mas é uma pergunta legal. Valeu, André Franco. Uma coisa legal que seria, de cara, para melhorar, seria separar o clube entre social e futebol. Eu acho que só isso aí já seria um grande avanço. Faça como o André Franco, mande sua pergunta no arroba podcast mão que você viu que dá bastante discussão. E olha, porque hoje não estão o Vessone e o Vitão aqui. Mas vou perguntar para eles no próximo programa qual a opinião sobre isso também. E você pode mandar sua pergunta no arroba podcast mão que a gente vai ler a sua pergunta no próximo programa que será no início da semana que vem. só que eu queria perguntar o Giovanni Augusto ele tomou uma pancada ontem e hoje ele não treinou mas é só um jogo que ele está fora é alguma coisa séria? Na verdade ele torceu o tornozelo ele torceu o tornozelo mas ele ficou no campo porque estava quente quem joga futebol sabe enquanto está quente você não sente a dor ele chegou a sair de maca voltou jogou e hoje ficou fazendo tratamento então provavelmente ele não jogue contra o Linense mas por uma precaução como eu disse eu não conversei hoje nessa quinta-feira com os médicos do Corinthians mas pelas informações que eu tive ontem na arena não era nada mais grave que vai tirar ele de vários jogos é só uma precaução provavelmente se fosse uma final de campeonato sábado ele até jogaria mas para evitar qualquer problema ele deve ser um dos poupados contra o Linense e também a gente tem três desfocos que é o Elias o Marloni e o Giovanni Augusto já contra o São Bernardo a gente vai ter Elias Marloni Luciano Matheus Vidotto e Balbuena fora por causa das seleções exatamente vai levar vai levar esses três jogadores Marcão muito obrigado pela sua companhia hoje valeu Teleco até a próxima até o próximo podcast um abraço a todos os ouvintes e vai Corinthians Tô tranquilo tô feliz tô feliz tô tranquilo Tchau 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 Obrigado.